bom dia pessoal estou mostrando para vocês hoje novamente mais benefício da jurema tá é uma planta fácil de conhecer é uma árvore tá ela tem seus espinhos conforme vocês estão vendo tá a folha dela é essa jurema não posso confirmar se que se tem dela em todos os estados mas na região nordeste inteira tem tá vou mostrar para vocês como usar ela como fazer esse pedaço de casca aqui ó tá ela tem mais ou menos um palmo e meio e largura um dedo isso aqui você vai colocar em meio litro de água tá vai tomando aos poucos a função dessa planta é retirar para fora do seu corpo qualquer corpo estranho tá ok formações de caroças tá ela vai desinflamar próstata tá ok ela vai tirar também retenção de líquido do seu organismo e qualquer corpo estranho preste bem atenção qualquer corpo estranho do seu organismo ela vai repelir para fora vai sair na urina ou nas fezes ok esta é a jurema do nordeste tá faça uso dela não é cozimento põe na água vai bebendo tá põe na geladeira vai tomando passou dois dias pega essa casca joga fora bota outra nova nova água faz esse tratamento aí de 1 a 2 semana vocês verão totalmente que os resultados são ótimos ok ok esta é a jurema do nordeste até a próxima se o eterno permitir e aí e aí e aí e aí e aí